Olá, eu sou Maria Inês Braguiroli, sou médica oncologista, queria falar sobre literatura médica, tem sido cada vez mais difícil estar a par de tudo que é publicado, mas para entender o futuro é importante saber do que já foi feito, e nesse sentido nós temos um livro chamado 100 Trials, uma curadoria de trabalhos mais importantes em cada área oncológica. Eu queria convidar todos para a live de lançamento que será no dia 24 do 2 às 8 horas no canal de editor, nos encontramos lá.